Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Kathleen e eu vim aqui nesse vídeo falar sobre o filme Thelma e Louise. Caso você não tenha assistido esse filme ainda, com certeza você já ouviu falar porque é um dos filmes clássicos aí dos cinemas e vale muito a pena você estar assistindo. Mas hoje em dia, com tantos streamings, tantas opções, a gente não sabe onde assistir cada coisa, né? Tá um pouco confuso, principalmente essas produções mais antigas que não são originais de nenhum streaming e elas podem estar aí viajando entre um serviço e outro. E é por isso que nesse vídeo eu vim te ajudar a você descobrir como que você pode estar assistindo esse filme em 2021. Lembrando que caso o que eu falo aqui esteja um pouco diferente é porque pode ter passado muito tempo e as coisas podem ir mudando, mas eu vou deixar atualizado aqui na descrição desse vídeo. Antes de falar onde você pode estar assistindo, eu quero falar um pouco sobre o filme, tá? Sem nenhum spoiler, só pra você saber mais ou menos do que se trata. Pra começar, é um filme do gênero crime e também aventura que conta a história de duas mulheres, duas amigas, que são a Thelma e a Louise. Elas decidem tirar um final de semana pra viajar, fazer alguma coisa diferente, né? Pra sair daquelas suas vidas bem pacatas lá no Arkansas. Mas elas não esperavam que essa viagem ia ter toda uma reviravolta e ia acontecer um monte de coisa louca, gente, muita coisa assim inesperada. Então, assim, eu não vou falar muito mais sobre isso pra você não pegar nenhum spoiler, mas é um filme muito legal, muito bom e que vale a pena você estar dando uma chance. Esse filme é dirigido pelo Ridley Scott e ele foi um grande diferencial pra sua época porque trazia mulheres no papel de protagonistas em filmes de crime e ação, coisas que não eram muito comuns pra época, né? Esses filmes geralmente eram protagonizados por homens, então foi um filme bem diferenciado e ele também fala fortemente sobre a liberdade feminina. Então, se você gosta desses temas, é um filme muito legal pra você estar assistindo porque ele realmente foi referência na sua época. Ah, outra coisa muito legal de falar é que Thelma e Louise foi indicado a cinco categorias no Oscar de 1992. Ele levou indicação pra melhor atriz, melhor diretor, melhor fotografia, melhor montagem e acabou vencendo o melhor roteiro original porque realmente é uma história, assim, bem original, bem diferentona, que você vai assistindo e você fica, meu Deus, o que mais que pode acontecer aqui? E as nossas duas protagonistas são a Gina Davis e a Susan Sarandon. Mas a grande pergunta é, onde que eu posso assistir Thelma e Louise agora em 2021? Quero assistir agora. Onde que tá disponível? Gente, atualmente o filme tá disponível no Prime Video, tá? Na Amazon Prime Video e também no Telecine, que são duas plataformas de streaming por assinatura, né? Então você precisa ter uma conta ativa, você paga um valor mensal e você pode assistir livremente todos os conteúdos que estão no catálogo. E esse filme está no catálogo desses dois streamings. São formas oficiais de você estar assistindo ao filme hoje, tá bom? Mas lembrando, se você for lá nesses streamings e não encontrar o filme, é porque ele pode ter saído, gente. Porque não é uma produção original de nenhum streaming. É uma produção antiga, naquela época nem tinha nada disso. Então esse tipo de produção geralmente fica aí viajando entre contratos, mas atualmente está nesses dois streamings. Eu imagino que vai demorar um pouco, né, pra acabar mudando esse cenário, mas caso você não encontre, deixa aí nos comentários que eu te ajudo, eu vejo se você tá em algum outro lugar. Mas atualmente é na Prime Video e no Telecine que você pode estar assistindo. Se você não conhece o Prime Video, não conhece o Telecine, eu já tenho vídeos aqui no canal em que eu explico, eu mostro o aplicativo por dentro, faço várias coisas e eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. E na descrição também vai ter um link pra você conhecer o Prime Video e pra você conhecer o Telecine, que são dois streamings que valem bastante a pena. Mas pra você saber se são streamings bons pra você, se é de acordo com o seu gosto, né, com os conteúdos que você gosta de consumir, você dê uma olhada naquele vídeo que eu falei que vai estar aqui nos cards, porque lá eu mostro tudo que tem dentro do aplicativo e você consegue ver se é exatamente isso que você quer ou não. E se você quiser ver mais vídeos sobre onde assistir cada tipo de produção, tem uma playlist completa que eu vou deixar aqui pra você estar assistindo, tá, logo depois desse vídeo, tirar todas as suas dúvidas aí sobre os streamings. Se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, já deixa aí nos comentários, né, que eu vou estar sempre interagindo com vocês. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar uns vídeos aqui que vocês podem gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!